Alô? Quero chamar aqui o deputado estadual Marcelo Freixo, deputado Flávio Bolsonaro, que fazem parte da comissão de parlamentares aqui da LERJ, que está buscando organizar aqui dentro da LERJ uma intermediação para a abertura de negociações entre o movimento dos bombeiros e o governo estadual. E também tiveram uma reunião ontem de parlamentares e que tirou um conjunto de encaminhamentos, todos eles submetidos à liderança dos bombeiros, tanto aquelas lideranças que estão lá no GEB quanto outros companheiros, numa reunião que nós realizamos aqui ontem à noite. Então eles vão passar, tem que ter paciência porque o som está horroroso, está vindo um outro caminhão de som, quando ele chegar a gente substitui. Mas se todo mundo fizer silêncio, vai dar para a gente falar e passar o recado direitinho, tá bom, pessoal? Então eu vou passar aqui para o... Ah, tá. Vou passar aqui para o Marcelo Freixo, depois o Flávio, e depois ao final eu também quero falar. Alô? Companheiros e companheiras, vamos lá, vamos lá. Primeiro, só um minutinho, por favor. Parabéns à luta de vocês. A luta... A luta é extremamente injusta. A reivindicação de vocês é a pauta, mas das mais justas, mas das mais justas que nós já vimos aqui na Assembleia Legislativa. É um absurdo e nós não vamos aceitar a provocação que está sendo feita de forma irresponsável pelo governador do estado do Rio de Janeiro. Esperávamos, esperávamos que o governador, diante da função que tem, do cargo que ocupa, tivesse um pouco mais de responsabilidade com as suas palavras depois do que aconteceu na sexta-feira. Não foi isso. Não foi isso que vimos. Não foi isso que vimos. O que assistimos foi uma declaração irresponsável acirrando os ânimos quando mais de 400 trabalhadores estão detidos e estão presos. O papel... O papel do governo do estado... O papel do governo do estado não pode ser o de tamanho e responsabilidade. Eu quero pontuar algumas coisas importantes. Vocês sabem o porquê que vocês estão na luta. Nós aqui estamos... Um grupo grande de deputados, muito maior do que estão aqui nesse momento, mas é um grupo grande de deputados que está acompanhando desde o início da luta de vocês a reivindicação e é importante que aconteça aqui na Assembleia Legislativa sim. Vocês têm toda a compreensão da luta que se faz lá dentro. São respeitosos aqui. Sabem que agora cada um dos senhores e das senhoras tem uma responsabilidade enorme. Qualquer atitude de vocês na rua reflete sobre a vida de quem está lá encarcerado hoje e que não deveria estar. Nós sabemos... Nós sabemos que agora a nossa responsabilidade é muito maior. mas nós não vamos recuar. Aqui dentro da Assembleia Legislativa, eu quero informar para vocês, nós ontem, ontem, nós, exatamente quem está aqui, eu, Flávio e o Janira, nós estivemos ontem visitando todos os companheiros lá no quartal de Jujuba. Saímos de lá à noite, nós nos reunimos, vamos nos reunir agora novamente e tomamos algumas decisões. Primeiro, quero dizer o seguinte, nós vamos tentar e vamos tomar a iniciativa de brecar a pauta da Assembleia Legislativa enquanto os bombeiros não forem soltos. Nós... Isso é um direito, isso é um direito regimental que nós temos. Nós vamos pedir verificação de quórum, nós vamos tentar brecar a pauta da Assembleia em solidariedade a luta dos bombeiros. Independente, independente do julgamento que qualquer pessoa possa fazer o que aconteceu no dia 3, essas pessoas são trabalhadores, no lugar de receberem uma proposta decente, receberam tiros de fuzil, tem aqui uma cápsula, tem aqui uma cápsula de maneira absolutamente irresponsável. A Janira esteve lá a noite inteira, o Flávio também. Eu passei a noite inteira conversando com o comandante Mário Serra dizendo vocês vão provocar uma tragédia sem precedentes. Quem tem que chegar para negociar não é o BOP, quem tem que chegar para negociar é o governo com uma proposta decente porque isso eles estão pedindo há meses no Rio de Janeiro. O governador, o governador Sérgio Cabral, lamentavelmente, mentiu. Mentiu quando disse que o salário do bombeiro do Rio de Janeiro não é o mais baixo. O salário líquido, o salário líquido do corpo de bombeiro do Rio de Janeiro é sim o salário mais baixo dos bombeiros de todo o Brasil. É sim. A proposta, a proposta que o governador Sérgio Cabral fez, que ele diz que abriu negociação, é bom esclarecer. A proposta que ele fez agora há pouco tempo, durante a semana passada, se nós botarmos na ponta do lápis, nós vamos ver que a proposta que ele fez vai fazer com que no final do governo Cabral daqui a três anos os senhores ganhem menos, os senhores ganhem no final do governo Cabral, os senhores vão estar ganhando menos do que um bombeiro de Sergipe. Com todo o respeito ao Sergipe, é inadmissível essa proposta é vergonhosa. Essa proposta é violenta. Essa proposta leva o movimento à radicalização. O discurso irresponsável do governador radicalizou ainda mais esse movimento. Todos nós queremos o fim desse movimento com uma vitória digna para o Rio de Janeiro. A vitória não é só do bombeiro, a vitória é do Rio de Janeiro. E não adianta, e não adianta, porque não adianta esse discurso de tentar dizer que isso é uma coisa política. Eu quero dizer o seguinte, eu sou um deputado do PSOL, estou desde o início apoiando o movimento, está aqui o deputado Flávio Bolsonaro, onde a gente tem quase nenhum acordo sobre várias questões, mas estamos juntos nessa luta. Tem um deputado do PP, tem deputados do PCdoB, tem deputados do PDT, tem deputados de todos os partidos apoiando essa luta. não é verdade, não adianta tentar desqualificar uma luta que é justa dizendo que tem manipulação política, porque o que tem é a nossa obrigação como parlamentar de estar do lado mais justo. E o lado mais justo é a luta de vocês. Vocês estão de parabéns, eu quero dizer que vocês começam a receber apoio de muitas categorias. Eu recebi uma informação ontem de que os professores da rede pública vão se organizar para apoiarem a luta dos bombeiros. O setor da saúde, os profissionais da saúde também vão se organizar para apoiar os bombeiros. Então é importante que os servidores públicos, de maneira geral, os metroviários do Rio, de São Paulo, de outros lugares, vocês tenham a solidariedade ampla da sociedade. E mais importante, eu ontem fui comunicado e estou dando aqui, só estou repassando a informação de que domingo, domingo que é dia dos namorados, inclusive, com muito amor no coração, nós vamos para Copacabana, nos encontrarmos às 10 horas da manhã em frente ao Copacabana Palace, numa grande passeata do Copacabana Palace até o posto 6. todos de vermelho, artistas, sociedade, professores, médicos, a sociedade, falta uma convocação, uma manifestação, uma manifestação absolutamente pacífica, legítima, legítima, nós vamos ocupar Copacabana do 10 horas da manhã, ponto de encontro do Copacabana Palace. Para todos, para todos que são solidários aos bombeiros, para todos que sabem a importância que o Corpo de Bombeiros tem para o Rio de Janeiro, com serviço precarizado, não recebem sequer protetor solar, com salário de 900 reais, essa condição aviltante vai acabar. A luta de vocês vai ser vitoriosa e é muito importante em homenagem a quem está hoje preso, em homenagem a quem está na luta, a todos eles. Olha, e por fim, recebi um documento agora, hoje, eu vou disponibilizar para a imprensa, só não posso dar agora porque eu tenho que tirar a cópia, mas recebi aqui um documento que é uma fiscalização oficial feita das condições de trabalho dos bombeiros no aeroporto Santos Dumont. As condições são as mais precárias possíveis. No aeroporto Santos Dumont, um Rio de Janeiro que se prepara para a Copa do Mundo e para a Olimpíada, os bombeiros não têm qualquer condição de trabalho no Santos Dumont. Está aqui uma fiscalização. Não adianta dizer que o bombeiro está bem equipado, que houve grande investimento. A prova contundente de uma análise feita no início de março desse ano mostra que as condições são absolutamente precárias. então, de alguma maneira, a máscara do governador vai caindo aos poucos. Parabéns à luta de vocês, toda a responsabilidade. A gente se encontra durante essa semana na semana e domingo em Copacabana. Um grande abraço.